Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode ganhar mais de 9 mil reais por mês com produtos PLR Mesmo que você não entenda nada de PLR, eu vou te explicar o que é PLR E vou te mostrar uma estrutura completa pra você fazer até 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês Por que não? Muita gente tá ficando rica de verdade com produtos PLR Nem vou citar nomes aqui porque infelizmente eles vendem cursos, eles vendem negócio pra você fazer PLR E aqui eu vou te mostrar uma estrutura 100% de graça, sem te cobrar nada Você vai aplicar do zero comigo aqui, tá? Vai ficar um pouquinho longo Essa aula eu poderia dizer porque é um conteúdo pago que eu tô te entregando de graça Eu vou te mostrar aqui o passo a passo pra você poder ter resultados também Eu estou aqui dentro da Qify e é o seguinte, essa renda que eu vou mostrar aqui pra vocês É uma renda que eu fiz brincando, tá? Por que brincando, Caio? Porque é uma renda que eu não foco, né? Eu não dou, tipo, foco pra ganhar dinheiro com isso aqui E o meu foco é outro, mas aqui se você focar, você pode sim crescer ainda mais os seus ganhos Aquele dentro da Qify você pode ver que eu já fiz mais de 200 mil reais por mês com o PLR Então eu vou te mostrar aqui a estrutura 100% de graça, sem te cobrar nada Se você não sabe o que é, vou te explicar e ainda vou te mostrar o passo a passo Clique a clique, né? O famoso clique a clique, você vai clicar aí E enfim, vai seguir o que eu estiver mandando aqui, beleza? Então aqui, ó, nos últimos 30 dias eu fiz mais de 9 mil reais e isso eu não foco Eu não dou muita atenção pra estratégia Às vezes eu aplico uma hora ou outra e enfim, aí bomba ali Às vezes eu faço até mais de mil reais no dia Se eu pegar aqui, ó, colocar o tempo todo Deixa eu colocar o tempo todo pra vocês, ó Tem dia aqui, ó Eita Espera aí, isso aqui é por mês, né? É, eu acho que não vai aparecer no dia Ó, mas teve mês que eu já fiz mais de 20 mil Tem mês aqui que eu já fiz 25 mil por mês, tá? Mas você pode ver que eu faço bastante dinheiro também com o PLR E quando eu aplico, tem muito resultado Agora eu vou te ensinar aqui o passo a passo Então vem comigo Por favor, se inscreva nesse canal e deixa o like Porque é a coisa que me motiva a trazer mais conteúdo aqui Pago de graça pra vocês Então deixa o like pra me motivar a sempre trazer mais vídeos como esse, fechou? Então vem que eu vou te mostrar agora 100% na prática, vem Beleza, Caio, eu tô com muita vontade de iniciar nesse ramo também De vender PLR Mas eu nem sei o que é PLR direito Como que funciona o PLR, tá? PLR, nada mais, nada menos É que é um produto gringo Caio, o que é gringo? Gringo é do exterior, que não é do Brasil Então é gringo, é de fora É um produto que é de fora do Brasil Enfim, eu vou falar compra, mas eu vou te ensinar a fazer 100% de graça Você não vai precisar pagar nada nesse vídeo, tá bom? Mas um PLR, geralmente, é um produto de fora Que o pessoal, ele traduz pro Brasil Traduz pra língua brasileira E junto com a tradução, já vem a licença de você vender como se fosse seu Um produto de emagrecimento, por exemplo Que é lá de fora, lá do gringo Só que ele tá escrito em inglês Aí uma pessoa, é o dono do produto no caso Vai traduzir pro Brasil E vai colocar lá a licença pra você comprar Tá bom? Aí você compra esse produto E esse produto vai ser seu, entendeu? Então é um produto exterior traduzido Com a licença de você vender como se fosse seu aqui no Brasil Então você vai ser um produtor e vai ganhar E vai passar a ganhar 100% da comissão Porque você vai vender o produto como se fosse realmente seu E ele vai ser seu Porque você comprou a licença Então você não precisa ter experiência Você não precisa ser bom em alguma coisa Pra você ser produtor no marketing digital Olha que legal Você compra a licença, esse produto já é seu e você vende E é a mesma coisa que eu fiz aqui Eu sou produtor desse produto Porque eu tenho a licença de vender aqui no Brasil Então eu ganho 100% da comissão Então dessas vendas que eu fiz aqui Eu só paguei a taxa da plataforma O resto veio tudo pro meu bolso Líquido E realmente eu coloquei no meu bolso Agora o que eu fiz com esses 160 mil Eu não sei Porque eu saco bastante aqui Às vezes eu saco só pra brincar com esse dinheiro aqui Porque enfim, eu tenho outras fontes de renda Mas, ok Voltando aqui E PLR é exatamente isso Geralmente é um ebook digital O curso online é mais avançado Mas geralmente é um ebook Como assim, ó? Aqui eu tenho vários PLRs que eu comprei E eu tenho aqui acesso E por exemplo, ó Aqui tem vários Não, tem vários Tem mais, ó Aqui eu tenho vários e vários ebooks Traduzidos pra língua brasileira Que eu posso vender como se fosse meu Porque eu tenho a licença desses produtos Então se eu entrar aqui, por exemplo No nicho aqui de viagens Eu vou vender um produto de dicas Para mudar pro exterior Aí aqui tem o produto gringo Certo? Tem aqui a licença Tudo certinho também Se eu clicar aqui em tradução Já tem o produto que eu vou vender E colocar pra vender Então o produto é esse aqui A gente vai vender um ebook Bom, você pode ver que tem todo o conteúdo do ebook aqui E a gente pode vender como se fosse nosso E é isso que eu vou fazer Tá bom? Então a gente pode voltar aqui, ó Aqui então tem a tradução Tem a licença do produto Então o produto é nosso E a gente vai vender Então é isso que é um PLR Agora eu vou te ensinar aqui Estratégias que você vai aplicar Primeiro a gente vai pegar um PLR assim A gente vai subir Numa plataforma Aí eu vou mostrar todo o processo aqui Aí eu vou mostrar estratégias Para você fazer mais de 9 mil reais por mês Com o PLR Estratégias novas Tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo Para você não perder nada Deixa o like se você não deixou o like ainda Porque, ó, conteúdo de ouro vindo aí para vocês Ok, Caio, estou entendendo tudo o que você está dizendo E agora, como que eu faço para ter um PLR para me vender como se fosse meu E ter 100% da comissão Isso é muito legal Você ter 100% da comissão no produto Vai ganhar mais Vai passar a ganhar mais E aqui eu vou mostrar duas maneiras Que você pode ter e conseguir um PLR para você vender Aqui eu vou te mostrar duas maneiras A primeira, sim, é comprando Mas eu vou mostrar uma gratuita para você Porque comprando Você agiliza o seu tempo ali Enfim, e vale super a pena você comprar Porque você não tem o conhecimento daquilo Quando você compra O conhecimento já está todo ali certinho Enfim, você vai vender tudo redondinho Com a licença, tudo certinho Isso é bom Mas, Caio, eu não tenho dinheiro Como que eu vou conseguir um PLR se eu não tenho dinheiro? É, você pode arranjar maneiras de ganhar dinheiro rápido e comprar Ou, e tipo assim, não é caro É super barato Isso aqui é coisa de reais Ou você pode criar um do zero Que eu vou ensinar vocês a criarem também Eu não gosto de deixar as pessoas que não têm dinheiro na mão Eu vou criar aqui do zero E vou te mostrar como que você pode criar um Utilizando o chat GPT também Para te agilizar Então aqui é o seguinte A primeira maneira que eu falei para vocês É comprando E aqui tem vários e vários e-books Que você pode comprar E acessando essa página aqui minha mesmo Que eu fiz Só para deixar aí para vocês comprarem Enfim, só para agilizar o seu tempo mesmo Eu criei essa página aqui bem bonitinha Vai estar aqui na descrição Se vocês quiserem acessar E aqui tem mais de 1800 e-books PLR Tem também junto com Como você vai ser produtor Você precisa de uma página Aqui também tem várias páginas Que você pode pegar como modelo de graça Tá bom? Então tem os top produto aqui Então você pode analisar tudo aqui certinho A página Tem até aulas de tráfego Tem criativos aqui Tem muita, muita coisa para você Poder adquirir aí também Packs de páginas De artes profissionais também Cadê a de página? E páginas tem bem... É bem legal também Mas enfim, lá dentro eu deixo o pack de páginas também De vendas Que você pode pegar Páginas prontas Editar E deixar bem bonitinha Páginas como essa aqui mesmo Que você está vendo aqui agora Páginas assim Você pode pegar E modelar para o produto Que você está vendendo Para o PLR que você está vendendo Deixou? Só clicar aqui no botão Clicar aqui em comprar agora Colocar seus dados É R$49,90 E vale super a pena Porque Se você for vender um PLR de... Por exemplo Por R$29 Duas vendas que você fez Você já pagou Esse pack de PLR Que é mais de R$1.800 Produtos que você pode vender Você já pagou ele Pronto Você só paga uma vez Isso aqui não é por mês Você já pagou ele E o resto é lucro Eu estou aqui mostrando a estratégia Para você fazer mais de R$10.000 R$9.000 R$10.000 Que seja Então o que é R$49,90 Para você Então enfim Isso aí é só um valor simbólico mesmo Só para entregar para vocês Aí se você não tiver dinheiro Outra estratégia que você pode Aplicar É criando o seu próprio ebook Porque vai ser um ebook Que você vai vender Então aí foge um pouquinho Do PLR Porque o PLR é produto gringo Que é traduzido Aqui a gente vai criar Mas Caio Eu não tenho experiência Com nada Para criar um PLR Eu não tenho É um ebook no caso Como que eu vou criar? Primeiramente Você vai estar acessando O Canva.com Porque é aqui Que a gente cria ebooks Tá bom? Você consegue criar ebooks Aqui bem bonito Inclusive tem vários ebooks Aqui que eu já criei E que ficaram muito bonito Por exemplo Aqui ó 10 receitas de bolo Aqui eu criei um ebook Ficou bem legal Caio como que eu faço Para criar então Se eu não tenho nenhum conhecimento? Aí que a gente vai utilizar O chat GPT O chat GPT A gente vai pegar Informações dele Passar para o nosso ebook E a gente vender Este ebook Então você vai clicar aqui ó Em criar um designer Para você que está no celular Você consegue aplicar também Porque tem aplicativo Beleza? Você vai clicar aqui Em criar um designer E você vai vir aqui ó Stories do Instagram Vai no formato Stories do Instagram mesmo Não tem problema Aí a outra ferramenta É o chat GPT Então a gente vai acessar aqui ó O chat GPT Dá um enter Esse primeiro aqui mesmo Você vai precisar logar nele Tá bom? Pode clicar aqui ó Você precisa criar uma conta Se você não tiver Loga na conta Se você não tem uma conta Cria rapidinho Eu vou logar aqui Com uma conta que eu já tenho Que é um designer Aqui assim Tá? Aqui no chat GPT Você consegue puxar informações Para o seu produto Né? Então se eu vim aqui É no Canva Vamos abrir o Canva Certo? Abrindo o Canva Você vai clicar aqui Em criar um designer Stories para Instagram Aí aqui Você precisa definir um nicho Lá com os pack de PLR Já tem vários nichos Já está tudo certinho Às vezes tem até logo Em alguns lá Mas ok ó Vindo aqui para o chat GPT A gente precisa definir um nicho Qual nicho que você vai atuar Por exemplo Eu queria atuar aqui É no nicho de viagens Ensinar as pessoas a morar no exterior Por exemplo Então a gente vai vir aqui A gente vai fazer o seguinte ó Criar um designer Stories do Instagram Aí logo Certo? Aí aqui a gente pode enfim Deixar ele bonitinho Tem vários templates aqui Que a gente pode utilizar Por exemplo Você vai falar sobre viagem Vem aqui em fotos E coloca aqui ó Viagens Aí você pega Olha que legal ó Tem várias imagens bem top aqui Que você pode utilizar de graça Você pode estar criando ó Olha que legal Pode pegar isso aqui ó Aí você coloca um título assim Seria um título É por exemplo Eita Como morar no exterior Aí enfim Você vai fazendo o seu ebook Aí você duplica aqui E vai escrevendo o texto Do conteúdo Aqui no chat GPT Você vai falar assim Pro chat GPT ó É Me dê Me dê 10 dicas Para morar No exterior Por favor Você escreve E vamos ver Ele vai dar aqui Provavelmente 10 dicas Né Pra você morar No exterior Pra você morar fora Aqui você pode fazer vários tipos de perguntas E você só vai pegar O que ele mandar aqui ó Faça uma pesquisa abrangente Sobre o país que você pretende morar Saiba a cultura A língua O clima E tudo mais Então aqui você vai pegar a informação E vai colocar lá dentro Do seu ebook Então você pode pegar Todo esse conteúdo aqui Copiar E você vai colar Ele aqui Como forma de conteúdo Caio Como que eu faço agora Pra Baixar Esse meu pdf Vai clicar aqui em compartilhar Vai clicar aqui em baixar De ver se você é png Você vai colocar pdf padrão E clica aqui em baixar Depois que você for colocando mais conteúdo Aí você vai pedindo Ah me dê mais 15 dicas Me dê 5 dicas Mais importantes Aí você coloca lá Em primeiro Depois vai colocando lá em segundo Vai realmente preenchendo esse pdf E depois você pode vender ele Numa boa Beleza? Então agora que a gente já tem O pdf em mãos Eu vou fechar aqui E vou acessar aqui o safari de novo Porque eu quero pegar o meu plr E a gente vai subir Pra vocês verem Como que sobe na prática Também na plataforma Então vem comigo Ok Caio Eu já criei Ou já comprei Esse speck de plr E como que eu faço agora Pra subir E virar produtor né Pra mim Receber minhas comissões E ganhar dinheiro A gente vai utilizar a cifai Porque é a mais simples E aqui eu queria pegar Sobre viagens né Então aqui tem vários ebooks Assim Ebooks especiais Então tem várias coisas mesmo Mas eu quero pegar de De viagens né O guia pra mudar pro exterior É bem legal isso aqui Muita gente Na verdade Quem quer morar no exterior Tem dinheiro Então a gente vai vender Pra quem tem dinheiro também né Então vem em tradução aqui Vou baixar o meu pdf Eu vou clicar aqui ó Em arquivo E eu vou fazer download Download aqui Documento pdf Será que foi? Permitir o download Beleza Já baixei aqui O nosso ebook Agora a gente vai acessar a cifai Se você não tem uma conta Na cifai Clica aqui ó Em cadastre-se Tá bem de bolinha Pra você criar uma conta Bem top mesmo Tá bom? Só colocar seu nome CPF Tudo bonitinho Agora Entrando aqui dentro da cifai Deixa eu logar aqui Bonitinho Já logou Você vai clicar aqui em produtos Vai clicar aqui em criar produto Você vai deixar Pagamento único Tá? Tipo de pagamento único Tem como recorrência Isso aqui também vai vir a gente pra deixar único Entrega do conteúdo Áreas de membro mesmo Do jeito que está E o nome do produto que você vai dar Qual que vai ser o nome do seu produto? Você pode dar Como morar fora Meu vai ser Aí a página de venda Você pode colocar qualquer uma Como morar Pode colocar qualquer uma Aí o valor eu vou deixar De R$29,90 Vai deixar R$29,90 Criar produto Aí foi ó Como morar fora Tudo certinho Pronto O produto ele já tá criado Se você clicar aqui agora em links Pegar esse link aqui E clicar nele Quem entrar na página e comprar Você já vai receber a comissão aí No seu celular Porque ó Como morar fora Já tá tudo certinho Pra pessoa comprar Tá bom? Mas Caio Cadê a forma de pagamento Pix? Como eu tô aqui em Buenos Aires E na Argentina Não aparece o Pix Tá bom? Mas pra você já vai tá Tudo habilitado certinho Porque você tá no Brasil Mas eu não tô morando aqui também Tá? Eu vou voltar pra minha casa Dia 5 Saindo aqui A gente vai fazer certas configurações A gente precisa colocar uma logo Né? Uma logo bonitinha Então vamos pegar aqui Por exemplo Uma logo de viagem Só pra gente Colocar rápido Tá bom? Mas você pode criar sua logo Tá? Bonitinha Essa aqui é bem legal Vou pegar aqui ó É... Salvar imagem e downloads Vou pegar essa imagem Vou vir aqui Cadê downloads? Aqui downloads E vou puxar pra cá Eu vou deixar essa imagem mesmo Não sei se tá no formato certo também Mas clico que esteja Enfim Vou deixar essa imagem aqui mesmo Descendo aqui Você pode colocar até outros valores também Esse produto tem diferentes ofertas Você pode colocar Ele por R$49,90 Que nem aqui ó Você coloca R$49 Ah, quero ver ele por R$49,90 Também Você pega e coloca R$49,90 E salva o produto Caio, agora como que eu vou fazer A entrega desse produto? Você vai clicar aqui em áreas de membros Áreas de membros Pra você fazer a entrega A pessoa vai comprar o produto de você E ela vai receber automaticamente Vai clicar aqui ó Adicionar módulo Vai colocar aqui ó Baixe aqui É baixo né Baixe aqui Carregou ó Você vai clicar aqui no maisinho de novo Adicionar conteúdo E vai colocar Baixe aqui de novo Aí Você precisa Entregar esse ebook pra pessoa né Aí você pode anexar aqui ó Você pode anexar até 10 arquivos Você pega E anexa O arquivo que você baixou Ó Esse aqui por exemplo O meu O guia para morar no exterior Esse aqui é o nosso produto Coloca ele aqui Criar e publicar Aí tá criando Criou Bonitinho Agora você só vai publicar Ou já tá publicado? Ó Já tá publicado certinho Pronto A pessoa ela comprou com você o produto Ela já vai tá recebendo tudo automático No e-mail Aqui a gente mudou pra 49 Lembra? E vamos ver como que já tá o checkout O checkout é onde a pessoa compra É isso aqui ó Que vai carregar agora Carregou Como morar fora É isso aqui Entendeu? Aí quando ela comprar A comissão já vai cair pra você E é desse link que a gente precisa Pra aplicar a estratégia E começar a vender Então vem comigo aqui Que eu vou te mostrar mais É Agora te mostrar a estratégia Pra você conseguir vender E fazer mais de 9 mil reais Por mês Então vem comigo Ok então Agora que a gente já tem tudo certo Já tem o link também Que a gente precisa pra Vender o nosso produto A estratégia que a gente vai aplicar Aqui eu vou te mostrar Três estratégias Tá? A primeira pode ser utilizando Influenciadores Do Instagram Então como a gente tá vendendo O produto de como morar fora A gente tem que pesquisar Perfis de influenciadores Que fala sobre viagem Então se a gente clicar aqui Colocar viagens Aqui por exemplo Pacote de viagens Como viajar Ah a viagem tá escrito errado Eu acho que tava escrevendo errado Tá bom? Peço perdão pra vocês Mas enfim ó Continuando aqui Aqui ó Passagens Da Nay Aqui ela fala sobre Viagens Aqui você pode mandar mensagem E falar assim ó Eu tenho um produto aqui Que fala como morar no exterior Como morar fora Vamos fechar uma publica Aí você tem que realmente Pagar a pessoa Eu não sei quanto que ela vai cobrar Você pede assim por exemplo ó Se ela cobrar por exemplo Cem reais por stories Aí ela faz dois stories Por exemplo Dá duzentos reais Ou se ela cobrar cinquenta reais Por stories Dá cem reais ali pra ela Pra ela postar pra você E se você fizer Vinte e nove Ó Trinta Trinta Noventa Se você fizer por exemplo Umas quinze Vinte vendas Você já saiu no lucro Cai mais quinze Vinte vendas Não é muito Não porque ela tem Quarenta mil seguidores De públicos que Se interessa Nesse nicho E por ser barato Vinte e nove e noventa As pessoas compram Porque lembra que Esse público tem dinheiro Então a primeira estratégia Pode ser com influenciadores Você pode fechar O público com ele Outra estratégia Que você pode fazer É entrar em grupos De pessoas que Estão interessadas Nesse nicho De viagens Por exemplo Aqui se você Escrever grupos De whatsapp De whatsapp E você entrar em sites Sites assim Tem vários sites Que você pode ver Vários grupos De vários nichos diferentes Por exemplo Esse aqui Tem vários E vários temas É só pesquisar Viagens Viagens Não sei se vai aparecer Algo sobre viagens Nesse aqui É como eu estou na Argentina Está aparecendo várias coisas Em várias línguas diferentes Aqui não está Não está igual Do Brasil não Grupo de whatsapp Nossa está bem estranho mesmo Para conhecer Então está aí Espanhol Isso aqui Mas enfim Você vai entrar aqui Em sites assim E vai ter Os temas dos grupos Então você entra em temas De grupo De viagem Tá bom Aí você lá dentro Pode ofertar o seu produto Olha rapaziada Eu tenho um produto aqui Se você quer morar no exterior E tal Pode divulgar assim Outra maneira de entrar em grupos É no facebook Se você vir aqui no facebook Aqui no facebook Loguei aqui já Se você colocar aqui Viagens Vai ter vários grupos Que falam sobre viagens Aqui ó Paco de viagens Promocionais Promoções de viagem Enfim Aqui tem vários grupos Que você pode entrar Dentro E vender ali o seu peixe Vender o seu produto Então você precisa achar Pessoas que estão interessadas No seu produto Estão com influenciadores Em grupos de pessoas Que gostam disso também E outra estratégia É você fazendo Anúncios no facebook Por exemplo Você vai fazer um anúncio lá É que tem tutoriais no youtube Que ensina Vai fazer um anúncio No facebook Por exemplo Aí você coloca lá Que você quer que apareça Esse anúncio somente Para as pessoas que Por exemplo Visitaram uma página de viagem Ou pessoas que estão interessadas Em morar fora Ou quer viajar Você pode fazer um anúncio Direcionado para essas pessoas também Então você aplicando E focando Nessas três estratégias Eu tenho certeza Que você pode fazer 10, 20, 30, 50 mil Por mês escalando Porque você vai começar A vender assim Aí depois você pode Aumentar o valor Do seu produto Ou você também Tem outra estratégia Que é bem legal Que é você tendo afiliados Você consegue habilitar Afiliados aqui na Keyify Se eu entrar aqui E logar de novo Se eu vir aqui Produtos Como morar fora Você vai clicar aqui Em editar E tem a aba de afiliados Aqui você consegue Ter pessoas vendendo para você Então você pega A estratégia que você conseguiu Vender esse produto Por exemplo Com influenciadores Eu consegui vender aqui Para tal influenciador Enfim Aí você passa isso Para os afiliados Os afiliados vendem O seu produto E você ganha Assim também Aí você pode ir escalando Então tem várias estratégias Que você pode pensar Aplicar E ganhar dinheiro No marketing digital Então eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Deixa o like E se inscreva aqui Para me incentivar A trazer mais vídeos Como isso Beleza? Tchau E até a próxima Fui Tchau